E aí, agora eu vou fazer mais uma parte aqui do vídeo, tá com água, tudo certinho, certo? Vamos dar uma conferida, só uma repassada aqui nos itens, vamos falar o seguinte aqui agora, a bobina, a bobina, o lugar dela por causa do chicote vai ter que ser aqui, vai ter que arrumar um lugarzinho pra ela aqui, fica um suportezinho, você pode prender ela aqui, tranquilo, né? Cada um vai, depois desse vídeo aí, o pessoal vai começar a fazer e cada um vai descobrir um lugar melhor pra fazer, eu quero que o pessoal que faz agora, faça até melhor do que o que eu já fiz, porque eu não vi nenhum vídeo, então os melhores vão vir depois desse aqui, que a pessoa vai aprimorando. Conector tem que abrir aqui o chicote, porque senão não alcança, TBI é o mesmo, cabo de acelerador tá aqui, tá? Dá pra você prender o cabo aqui normal, ligar o cabo aqui normal, sem problema nenhum, mas o que importa é o seguinte, é o funcionamento, o pessoal fala, não vai dar certo, não funciona, não tem marcha lenta, Giovanni, liga esse carro! Olha aí, ó, a marcha lenta do bicho! É um turbo, eu vou colocar o nome dele de Gol Turbo Power, porque é cabeçote do Gol Turbo Power, então agora ele é Gol Turbo Power, é isso aí, beleza? Vamos fazendo mais imagem, aqui ainda tô finalizando, agora eu vou fazer os detalhes, prender os fios, arrumar tudo bonitinho, não vou deixar essa bagunça aqui não, porque é trabalhoso demais, tem que ir fazendo, testando, as correias aqui, ó, tudo a mesma coisa, e eu vou conectar a injeção, direção hidráulica, certinho, desligar aí Daniel, Giovanni, beleza? Beleza? É isso aí, maravilha!